Música Está na hora do programa Além das Letras Programa de hoje Poema de Vinícius de Moraes, O Relógio Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria De fazer meu tic-tac de noite, noite e dia Tic-tac, tic-tac, tic-tac De novo Tá bom, horinha, vamos de novo Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria De fazer meu tic-tac de noite, noite e dia Tic-tac, tic-tac, tic-tac Desafio da horinha Ai, eu adoro um desafio e tenho certeza que você também ama um desafio Aqui o desafio é memória Isso mesmo, nós vamos ter que lembrar do poema E verificar qual é a palavra que está faltando Hum, essa palavrinha está ali, ó Abaixo da tarjeta azul O título é O Relógio E abaixo temos um trecho do poema Vamos lá? Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te Ué, cadê a palavra? Você se lembra qual é a palavra que vai depois da palavra vai-te? Hum, ah, eu vou dar uma dica Essa palavra que está coberta com a tarjeta azul Ela rima com a palavra hora Eu vou ler novamente Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te Embora, parabéns Nosso programa chegou ao final Então é hora de dar tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri